O que é isso? 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 O que é? 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 O Dharan, Háni Lá, Háni Lá, Nel Nári, Nel Nári, Nel Nári. Lên Dê, Lên Ór Dê, Bhala Bura, Bhala Ór Bura. Dhaniavaz. Tanisha, você não fez a PPT? Eu fiz a PPT. Eu fiz a PPT. Eu não sei o que você fez a PPT? Eu fiz a PPT. Eu fiz a PPT não me deu a PPT. Ma'am? Ah, agora eu fiz a PPT. Ok. Então, eu vou fazer a PPT. Não, não, eu vou fazer um após. Um após a resposta. Ah, pronto. Eu fiz a PPT. Não, eu vou fazer um após. Ok, ok. No problem. Good. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é meu Google Form não foi feito, então eu vou fazer o meu site. O meu site? Não tem problema. Meu nome é meu PPT. Por que você não fez isso? Meu nome é onde ele mandou o nome do Sangyya Sarvã. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?